A gente vai começar vendo a parte da introdução da música Que também a estrofe é o mesmo ritmo, a mesma levada Na verdade a harmonia da música é Sol menor, Fá maior, Ré menor e Mi bemol Só que ele pega só as principais do acorde No caso do Sol menor ele usa aqui o Si bemol e o Sol Do Fá ele usa o Dó e o Fá Do Ré ele usa o Ré e o Lá Do Mi bemol ele usa Mi bemol Usa o Mi bemol na oitava e usa o Ré Vou fazer bem devagar agora o trecho completo Esse trecho repete na introdução e durante as estrofes Então nessa parte eu estou usando um delay nesse pitch aqui E estou usando um trêmulo também para dar o efeito que o Tom Morello usa Então agora a gente vai dar uma passada no refrão O refrão eu já uso com a distorção Então agora a gente vai dar uma passada no refrão Muito bem, depois do primeiro refrão A gente vai voltar a fazer o mesmo riff do início A gente vai tocar novamente a introdução e a estrofe completa No segundo refrão existe uma pequena diferença em relação ao primeiro O Ré do final ele dura mais tempo Vou fazer o refrão inteiro só para vocês entenderem O Ré do final ele dura mais tempo Depois desse segundo refrão vem a parte do solo Além da distorção e do delay que eu já mostrei A gente vai usar um oitavador O oitavador permite que a gente aumente a oitava da nota Tocando numa oitava abaixo Tocando numa oitava abaixo Eu vou fazer o solo agora bem devagar para vocês poderem compreender Acompanhando com a tablatura Eu vou fazer o solo sem os efeitos para ficar mais fácil a compreensão A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo Muito bem, depois do solo vem uma parte especial que só tem uma vez na música Eu vou fazer aqui em tempo real para vocês entenderem como é A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A partir daqui já vai ser o refrão novamente Vai ser igual ao segundo refrão Onde o Ré é maior Só que no final ele dá uma mudadinha para a nota Mi bemol Vou fazer aqui para vocês verem A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo A gente vai usar a escala de sol menor o tempo todo Então galera do TV Cifras, essa foi a música Like a Stone do Wild Slave, muito obrigado por vocês terem assistido aí, espero que vocês tenham conseguido aprender a tocar a música e voltem mais vezes que eu vou estar aqui ensinando outras músicas além dessa, um abraço